Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, estou aqui com o Henrique, com a Raíssa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o UFG Empreende. O que é o UFG Empreende, afinal de contas? O UFG Empreende é um curso de empreendedorismo totalmente gratuito, oferecido pelo Centro de Empreendedorismo da UFG. A gente hoje vai falar um pouquinho o que é, o que não é, e trazer mais alguns detalhes. Fica de olho aí! Ele é um curso que tem como objetivo desenvolver o comportamento empreendedor nos seus participantes. Não é o objetivo do UFG Empreende transmitir os trâmites burocráticos para se abrir uma empresa. Ele é um curso que vai te mostrar algumas ferramentas para desenvolver um negócio a partir de uma ideia. E, novamente, não é o objetivo do UFG Empreende ensinar práticas de gestão de pequenas empresas. A quem esse curso é destinado? Para qualquer um que deseja desenvolver o comportamento empreendedor. Competência muito importante para qualquer pessoa. Qualquer mesmo. Seja alguém que quer abrir um negócio, seja alguém que quer seguir carreira dentro de uma empresa. As empresas hoje em dia estão cada vez mais valorizando o conceito de um empreendedor, que é aquele cara que está empreendendo dentro de um empreendedor. Só lembrando que, para se inscrever no programa, você precisa ser aluno ou professor da UFG. Me conta mais sobre um quanto é o outro, me passa mais detalhes. O curso tem duração de 32 horas, sendo 8 encontros de 4 horas cada ano. E é completamente diferente das coisas que você conhece, porque a gente gosta muito de colocar a mão na massa tanto dentro da sala de aula como em atividades extra-fássicas. É por isso que nós elaboramos um curso com várias etapas, desde a ideia até a criação de um modelo de negócio, passando por assuntos como Design Thinking, Business Model Canvas, Pitch, Criatividade, Comportamento Empreendedor, entre outros. E ao final do curso, a gente vai ter uma banca avaliadora para poder avaliar os melhores modelos de negócio. Ah, legal! Quando as aulas começam, como é que eu faço para participar? Por volta de setembro. Nós teremos 4 turmas em diferentes horários e locais, e as inscrições vão começar no final de agosto. Se você quiser mais informações, curta a nossa fanpage no Facebook, UFG Empreende, ou envia-nos um e-mail, ufgempreende, arroba gmail.com. Nós temos o maior prazer em responder. Mas um segredinho... Vai ter certificado. Certificado? Horas! 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 Horas!